Oi, todo mundo! Hoje eu vim fazer uma tag que se chama Não Provoque, que eu acredito que seja do blog, né? Não provoque, né? Originalidade aí a mil, legal! Eu perguntei lá no meu... O que que eu perguntei? Aonde? Eu perguntei lá na minha fanpage do blog, que é SOSDev, se tu não me curte ainda, vai lá curtir, obrigada! Que tag que vocês gostariam de me ver respondendo? E teve várias que vocês pediram, e uma delas foi essa tag, então eu vou falar agora, logo de uma vez, responder, porque senão essa tag é uma casa gigante e ninguém vai querer ver. Você é calma ou estressada? Eu sou uma pessoa muito calma... Não, gente, é que assim, ó... Eu não sou muito estressada, assim, muito estressada. É que as coisas acabam me estressando um pouco. É um pouquinho só. Tá, eu sou um pouquinho estressada. Um pouquinho. O que tira você do sério? Ai, tanta coisa! Tu me tira muito sério. Pessoas calmas demais me tiram do sério. Muito calmas, extremamente calmas me tiram do sério. Pessoas muito agitadas me tiram do sério. Qualquer coisa me tira do sério, na verdade. É que depende muito. Se eu tô na TPM, a parede branca aqui, parada, me olhando... Queridinha, por que que tá branca? Mentira do sério. Mas tem muita coisa que eu relevo, muito de boas, assim, sou muito good vibes. O que a sua família faz que te deixa irritada? Nossa! O meu pai me irrita muito quando ele começa com aquelas piadinhas dele sem graça. Meu Deus! Como me irrita? Gente, me irrita muito. E a mãe? Ah, minha mãe, eu acho que quando ela fala, eu já me irrita. Tu também. Quando fala, eu já me irrita. Por qual motivo você e seu namorado mais briga? A gente mais briga? Ah, a gente não briga. Briga, briga, briga. Não, não é que a gente briga, é que ele acha sempre que eu tô brava. Daí a gente briga porque tu acha que eu tô brava e eu não tô brava contigo. E... Mas é só isso. Não tem alguma coisa que a gente brigue. Já brigou com seus amigos? Já, e quem nunca? Quem nunca, querido? Todo mundo já brigou com um amigo. Na verdade, brigar, brigar. Eu acho que eu nunca briguei com um amigo. Brigar... Acho que não. Eu sempre parei de falar um pouco, depois a gente voltava a se falar. A minha melhor amiga é assim, a gente já brigou muito na vida. Não brigar... Mas a gente já parou de se falar por muito tempo. Mas a gente está super bem hoje em dia. Eu nunca briguei, briguei com um amigo. Não gosto de brigar, gente. Odeio que a pessoa quer brigar. Tanta coisa eu tô fazendo muito, sabe? Eu vou lá na louça. Não, quer brigar. O que mais te incomoda na internet? Em geral, sem ccblog, é notícia falsa. Gente, eu odeio notícia falsa. Por que as pessoas... Sério. Gente, notícia de Facebook é uma coisa que me irrita muito. Não que eu entro muito no redimunho, né? Mas sempre tem uma notícia, assim, tipo, uma notícia. E aí as pessoas acreditam. Queridinhos, cadê a credibilidade da notícia internacional? Acho que é uma jornalista, gente. E dentro do blog, o que me irrita é quando as pessoas estão falando assim. Bebe, tu não devia ter feito isso. Tu devia ter feito aquilo. Não é uma crítica. É uma crítica negativa. É uma crítica construtiva. Muda tua voz, não gosto muito dela. Não me irritar. Já brigou ou bateu em alguém? Ah, mas aí não é inimigo, né? Amigo, assim. É que é muito relativo. Que é bater em alguém, apanhar. Puxar cabelo. Então, uma vez, na terceira série, quarta série, eu era uma aluna muito legal. Daí eu estava lá quietinha. Meu lugar. A professora de matemática saiu. E aquela menina que tinha rodado cinco vezes na turma. Tinha um piercing no lábio, tinha um piercing na língua, tinha um piercing no nariz. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, essa menina tem piercing. Porque eu era muito nova, né? Daí ela meio que levantou. Foi até a mesma professora. Boa nota dela, aumentou a nota. E eu meio que, meio que contei. E meio que depois, ela queria me bater. Mas me bater mesmo, gente. Parou a escola, assim. Parou a escola, parou o colégio, fez rodinha. E o tio, o idiota gritando, briga, briga, briga. Daí ela veio e puxou meu cabelo aqui e pensei, deu uma raseadinha só. Qual foi a sua última briga? Não faz barulho, Kiko, que tá pouco. Bate na bunda dele, mô. Mô, 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 mô. Assim, ele que vai bater na tua. Qual foi a sua última briga, discussão e por qual motivo? A discussão? Foi a gente? Não, a gente não discute. Discute? Sim. Mas foi comigo ou eu tô... Eu lembro quem foi. Foi o tio, mô? Provavelmente. Só briga, nem tu lembra o que foi. É, eu sou meio esquecida disso. Coisa que me irrita. Gente, tô falando com ele. Tô falando que a parede é branca. Ele falou o quê? Ah, mude a parede. Está na frente dele e ele não viu. Que coisa que me irrita. Opa, lindo! Foi sem querer, amado. Que graça, alguma coisa minha eu ia cuidar e ela pode... Tu viu o que tu fez? Tu deixou cair o meu negócio, ó. Tá bom, não sei. Última briga, discussão. Eu não sei discutir com as pessoas. E, gente, falou comigo uma coisa que eu não gosto. Falei pro último, uma coisa que eu não gosto. Pera, sei como eu não disse que passa. Eu não sou rancorosa. Eu sou muito de boa, sou muita paz. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é verdade? É verdade. É verdade. Eu sou muito momentânea. Explosiva. Terminou. Acabou? Já acabou. Aaaaaaah. Vai desmanhar que agora eu vou falar... O medo dele. Então foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sabia, não tinha lido as perguntas ainda. Foi tipo assim, papum. Foi na hora. Foi assim o meu momento. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais e tudo o SISDEP. Então, Instagram, Twitter ou Facebook. E Facebook, na verdade. Não é porque tem que me seguir em todas. Tá bom? Tá bom, então. E deixa aqui embaixo também comentários, né? De preferência. Porque não tem outra coisa pra deixar aqui embaixo. Um comentário. De dicas de... Ai, para de me olhar! Ó. Dicas de vídeos pra eu fazer no VEDA. E sim, se eu for fazer VEDA no mês de agosto. E é o meu aniversário. Dia 21 de agosto. Vou fazer 21 anos. Não esqueçam do joinha aqui embaixo que é muito importante. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau.